E o zagueiro Beraldo, revelação do São Paulo aí, que até pouco tempo tava no futebol brasileiro, né? Fez sua estreia aí pelo Paris Saint-Germain, gigante da França aí, muito ovacionado, muito legal o Beraldo aí, com muita moral em sua estreia. Pegou pouco na bola, mas eu separei pra vocês aí apenas o momento que ele entra ali e foi bastante comemorado pela torcida. Veja aí. E olha aí, olha ele, olha ele. Fazendo a estreia, hein? Beraldo fazendo a sua estreia, o ex-regador do São Paulo, Lucas Lopes Beraldo, 20 anos, 1,84m, desde 2021, né? No time profissional do São Paulo, revelado na base, chegou agora e faz a sua estreia, hein? Que surpresa, né? Tá com um sorrisão, muito aplaudido pela torcida, né? Olha, até faz um olé cada vez que ele toca na bola, pra dar muita moral ao garoto Beraldo, 20 anos, bem-vindo ao Paris Saint-Germain. Muita sorte pra você, garoto, nessa nova caminhada. E tem um no banco que não deve ter gostado nada disso, é o Danilo Pereira, né? É verdade, hein? Tchau, tchau. Tchau.